Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Dodge S55 Lite. Então, bora para o vídeo. O S55 Lite é fabricado pela Dodge e roda o Android 8.1. Esse é mais um smartphone naquele ramo de resistência e ele tem essa capaça de policarbonato e alumínio. E vocês vão ler mais detalhes durante o vídeo, mas o foco dele é ser de baixo custo. A sua tela possui 5.5 polegadas de resolução 1440x720, tecnologia IPS, proteção, Gorilla Glass 3 e o PPI 293. Seu processador MT6739 fabricado pela MediaTek de 4 núcleos, 4 de 1.3 GHz. A GPU é a PowerVR GE8100. Suas câmeras, a traseira é fabricada pela Samsung, a frontal não temos a fabricante especificada. Vale lembrar que a traseira tem 13 megapixels e uma LCD 8 e a frontal possui apenas 5. Somente a câmera traseira possui o flash e a lagave 1080p a 30 fps. Ele possui 2 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 667 MHz. Memória interna 16 GB expansível até 32 GB. Sua conectividade, ele possui espaço para 2 chips ou 1 chip e 1 cartão SD no esquema de baia Iberda, Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN em 2.4 GHz, GPS e AGPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 5.500 mAh fabricada pela Dodge com uma entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões físicos, um corpo em alumínio e policarbonato, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e laranja, um peso de 275 gramas e ele possui a certificação IP68, que atesta que é a prova d'água e de poeira. Seu valor está na casa dos 490 reais no link da descrição e também no primeiro comentário, mas vamos aos prós dele. Bem, seu primeiro pró sem dúvida nenhuma, sua resistência e possui proteção na tela, possui a certificação IP68 e possui essa carapaça, o corpo dele, em policarbonato e alumínio. Vai te garantir resistência a quedas e também resistência a água e poeira. Seu processador MT6739 é um bom processador de entrada e roda alguns jogos, se você quiser testar alguns, mas talvez, muito provavelmente, você vai ter que diminuir a qualidade gráfica de jogos 3D, como PUBG ou Free Fire. Mas para a interface do dia a dia, ele comporta tranquilamente. Sua câmera traseira da Samsung também parece ser muito boa para essa faixa de preço, 490 reais, ainda mais um celular de resistência, que não costumam caprichar muito nas câmeras quando é um celular barato, mas nesse caso parece que escolheram muito bem. Sua bateria, ele possui 5500 mAh e o processador MT6739 é muito econômico, até porque ele é um processador de entrada e essa linha da MediaTek costuma ser econômica, então você vai ter bateria para mais de um dia tranquilamente. Seu único contra é que é um pesar muito grande esse seu armazenamento, ele possui apenas 16GB como memória interna e você pode expandir usando um cartão SD até 32GB. Ou seja, você ficaria aí com mais ou menos 48GB de memória no total, o que para mim parece muito pouco se você precisa de memória no celular. Então pode ser um fator de você não comprar o Dodge S55 Lite a questão da memória, mas se isso não for problema para você, acredito que não tenha nenhum outro contra nessa faixa de preço. Mas no final é você que decide, você compraria o Dodge S55 Lite? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Dodge S55 Lite, deixa aquele like, se você é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.